melhor exemplo de como você deve educar o seu filhote perceba gente nesse vídeo que esse filhote não gosta de ser manipulado não gosta de ser tocado e nem contrariado perceba que a mãe dele está corrigindo esse comportamento e ele quer todo tempo atacar, morder ela ela usa o peso sobre ele, dando regras e limites e falando pra ele que ela pode sim manusear ele pode tocar nele, fazer o que ela bem quiser então gente, se você é um filhote de caniculso ele vai pesar entre 30 e 40 quilos imagine você pegando um filhote desse que não passou por essa educação social com a mãe e aí chega na sua casa, ele tem toda a liberdade do mundo tem liberdade de acessar todo o ambiente da casa tudo que você tem e aí ele acaba aprendendo que tudo passa a ser dele e aí você vai ter problemas lá na frente depois de muita insistência e paciência por parte da mãe ele se deita e aceita as lambeduras e o carinho da mãe